No Redifes dessa semana, você acompanha matérias produzidas pelas TVs universitárias de todo o país. Nós vamos conhecer um projeto do curso de Ciências Biológicas da UFMS, que estuda o bioma cerrado em assentamentos do interior do Mato Grosso do Sul. Saber como drones de baixo custo podem ajudar a identificar falhas em lavouras. E também conhecer um projeto da Universidade de São Carlos, que leva para as ruas da cidade uma geladeira cheia de livros à espera de leitores. Tudo isso e muito mais no Redifes, esta quinta, às 9 da noite, no canal 15 da NET ou no fcm.br barra tvcampus. Até lá!